Vamos, Sabina! Tchau, tchau! Começou? Sou de Runa Vá! 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 Toma e cocotiva! Festa e festa! 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 E agora? Festa e festa! É tão difícil! Festa e festa! É um refrão! Pena e festa! Não posso repetir isso! Cara, eu não posso nem dizer isso Eu tô com pressa, isso é só te espera Só te espera? Eu tô com pressa, isso é fiesta, não feliz, mas te espera Essa festa, isso é fiesta, isso é livre, mas te espera Essa festa nessa espera, que está livre, mas te espera Quem me dera? Ah, eu não Mas quem me dera? Ah, eu não canto no ritmo, é difícil só a letra Eu não sei a letra que eu tô com essa pessoa